Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Um sprint tenebroso, dois pulinhos, dois toquinhos no X, ele devia pegar e dar um sprint para assim. Opa, malandro! Quase que eu vou para a vala. Isso, garoto. Eu não vou arriscar. Eu sei que tem lugares que tem coisas lá embaixo, mas eu não lembro todos os lugares, então eu prefiro não arriscar. Certo? Caraca, cara chato. Eu tenho que pegar sangue, porque meu sangue está no osso do crioulo louco, né? Cadê o...? Isso, garoto. Grande garoto. Droga. Isso, cospe. Pronto. Saboguei. Isso está... Eu acho que eu configurei ainda não do jeito que eu queria, viu? Mas está melhorzinho. Esses troncos parecem os troncos do Sonic, né, cara? É bem parecido. Tem alguns Sonics que tem que pular assim nos troncos. Se eu não me engano, no Master System. Eu gostava de jogar Master System. Me... Traz boas lembranças. Nossa, eu tenho medo de cair agora. Vamos lá. Está subindo. Deixa eu ver se isso funciona. Ah, funciona ainda. As... As coisas marotas do Mega Man. Aqui não tem nada. Eu perdi meu tempo. Que saco. Vamos lá. Será que é daorinha o tec-tec que ele fala? Não sei porque, não sei que diabo isso significa. Mas ele fala com entusiasmo. Que dá gosto. Pronto. Toma. Pronto. Ui. Pronto, garoto. Mas não tem sanguinho. Eu vou tomar uma sabugada daquele bicho lá. Eu estou vendo que eu vou morrer. Aqui. É. Eu precisava de sangue. Cadê? Será que tem coisa aqui em cima? Não. Uuuh. Saco. Eu preciso de sangue. Sangue. Isso. Ufa. Essa foi... Foi boa. Parece que se não eu ia estar lascado. A segunda área da floresta. Eu não sei nem quanto tempo de vídeo está tendo, pessoal. Mas eu vou passar o Web Spider. Acho que já... Já nessa. Ou não. Ahn... Não. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Certo? Ahn... Como primeiro objetivo. Já pegamos aqui a botinha no Mega Man. Né? Agora ele boa. E pode dar a corridinha no ar. Ai. Sai daqui cobra. Ahn... Acho que tá bom por hoje. Certo? Certo? Pessoal. Ahn... Essa série... A gente tá no comecinho dela, né? Ela ainda tem bastante tempo. Mas... Se... Não tiverem gostando. Dá um toque aí que a gente procura outro jogo, né? Mas... Eu gosto de jogar Mega Man. Então eu... Bem provavelmente eu continuo jogando Mega Man. Certo? Agradeço a todos vocês que participaram com a gente hoje, né? Ahn... Peço por favor que cliquem em gostei. E... Favoritem o vídeo, né? Se vocês gostarem bastante do vídeo. Outra coisa, né? Entrem lá. Se inscrevam no canal do TFG. The Family Gamers BR. Né? Que é um grupo novo. Um canal novo. Que reúne alguns gamers, né? Dos mais variados tipos. Ahn... Eu particularmente gosto de jogar em PC. Né? Então eu coloco muito jogo de PC. Mas... O MC Gamer 097 e o LV Gamer 00, por exemplo. Eles usam a plataforma. Né? Playstation, Xbox. Ahn... Então o jogo é o que não falta. Certo? Ahn... Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. E no próximo vídeo a gente vai enfrentar o boss dessa fase. Certo? Objetivo de hoje cumprido. O Mega Man tem botinha. E... Tchau!